A roda velha de caralho, até a próxima. 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 Então, almoça com a minha filha. A roda velha de caralho, até a próxima. A roda velha de caralho, até a próxima. A roda velha de caralho. A roda velha de caralho, até a próxima. A roda velha de caralho, até a próxima. A roda velha de caralho. 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 A roda velha. A roda velha de caralho. Obrigado. Obrigado.